Vim aqui na exposição aqui, né, pra tá gravando E mostrar pra vocês, né, eu tinha visto um ninho Ninho de papagaio aqui Papagaio não, que é as araras, que é as araras azuis Eu vim gravar agora porque foi a única hora Que eu achei, né, mais agradável Que tá vindo o sol, porque tava quente, cara Tava não, ainda tá quente, né, tá quente pra caramba Mas, cara, pera aí, eu tô Tô vendo um cara ali de um canal Que eu conhecia, ó, tá aqui assim, ó Tá no canal de um hobby aí, não sei se você conhece Esse cara, já tem um tempo já que eu não mostro o rosto Eu vou ver se eu chego perdido, cara, ó Tá ali concentrado ali Tentando tirar a foto, eu vou ver Vocês vão ver se é ele, né, talvez eu tô enganado, né Ele já tem mais tempo, tá com o cabelo grande, tá parecendo Jesus Tá esquisito, cara Acho que ele não é ele, não Ô, cara, você que é do hobby? Que hobby? Do canal, o hobby, cara, que fazia grafite, né, você não? Eu? É, é você, né, não? Que doido É, é você Não, é você, né, não? Como assim? Não, é você, cara, que gravava, é, mas Tá diferente Mas tá diferente, tá parecendo Jesus Deus, que cabelo grande, cara Eu te conheço, né, pra você me falar assim Conhece? Ué, você pintou numa loja que era, numa loja ali embaixo, não foi, não? Que loja? Numa loja ali Ai, Deus, cara, que... Não, é você, mano, vem cá Não, vem cá, vem cá, vem cá Não, vem cá, mano Que ideia é essa, mano Eu nunca nem tinha visto Eu cheguei com a câmera apontada na minha cara Não, eu sei, mano Não, que... Não, tira o moneto, deixa eu ver Sabe, velho Não te deu essa intimidade não, né, o torrinho nervoso aqui, Edito O que que foi? Não, é o C, cara Não, é o C que gravava Não, baixa isso aí Não deixei o C gravar isso, não Não, mãe, é direito de sentar aí, não Não, é que serve pra ser Jesus Ah, mano, eu tentei concentrar, velho Mas o cara chega Eu tô ali no celular, nossa, o cara ali parecendo Jesus, ah, velho Parecendo Jesus, eu não aguentei, não Você também não tá se aguentando Mano, finalmente apareci Depois de muito tempo Mas quem que é, Rob? Rob eu não conheço, não Enfim, hoje em dia eu já não sei se eu me apresento como o Igor Ou se eu me apresento como o Rob Mas, Rob, né? É, foi Rob, né? Eu já saio Vídeo de hoje é o seguinte Vou sair pra rua, tirar muita foto Mostrando a cara dessa vez Depois de muito tempo sem mostrar a cara Voltei E é isso aí, ô doido Que chega com a câmera assim na cara dos outros Nada, né? Você acha que tem direito de mexer com a câmera na cara dos outros? Mas é isso aí, gente É Quem sentir saudade de mim, tô de volta Mas que eu não parei de postar vídeo, né? Eu só parei de mostrar a cara Vamos pro vídeo, então? Aos meus três fãs que esperaram eu aparecer com a cara de novo, né? Cabelo tá grande Eu mudei, cara Eu mudei e fiquei mais bonito, não é não? É isso aí, gente? Bora pro vídeo Eu desaprendi a fazer vlog mostrando a cara Bora lá? Vamos tentar? O vídeo agora vai ser em primeira pessoa Mas na intro eu tô aqui, bonitinho Então é isso aí E lá vai o homem das cavernas Ixi, tremeu aqui, ó É, partiu Tirar fotos nesse lugar Na pracinha Eu já vim aqui antes Só que eu vim de noite Hoje eu vou tentar fazer umas fotos aqui Então, bora lá, né? Já se inscreve no canal e é nóis Gravar sem estabilização pra poupar a câmera A bateria Mas tem um cachorinho O cachorro ali eu vou tentar tirar foto dele Bora lá Lá vem a donzela Que isso? Vai, 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 vai Quero ver, quero ver Eu já pensei que ia subir Tirei um monte de foto É, se saiu alguma boa Ficou boa Vai, vai Vá, vai O povo me julga de pichador Mas olha a situação dessa casinha Isso aí tudo é pichação Isso tudo é tag Então os seus capinopolenses, vocês criam vergonha na cara Você quer tudo Você quer tudo aluno, do colégio As paredes aqui, tá tudo assim Até eu já fiz isso Sabe o que é engraçado? Nessa época eu não fiz isso Eu comecei a pintar depois Deu sair da escola praticamente Dois anos você tá pintando? Sei lá, já perdi as contas O cara é besta, né? Tem o caminho, eu pisei na grama Eu só tô indo Tô nem pensando muito não Deixa eu ver agora o que eu fiz Eita calor É, tô tentando gente Começando hoje na fotografia praticamente Tô te obrigando ficar no sol Cabeça de nós todos Vai, igual aquelas velhas de planta Sai fora Sai fora Aham Os pombinhos se amando Esmato tá perto um do outro Você me manda que tá se amando Tem beleza? Tem um interior Vamos ver o que vai virar 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 Ai, ainda nem pra gravar aqui da jeito, cara Caraca, olha esse céu, moço Nessa foto eu acertei Essa ficou... Não ficou braba Porque é só uma foto Esse é eu, né, cara Assim O que você quis dizer? Ferro É, gente, você ia usar a Mickey que eu tenho, tá vendo? Cara, nada a ver com ele, nada Mas o povo é esse que ele sabe como é esse Tá sol Quinto, dá gosto Ah não, tá? Tem que fazer caminhada Tem que ser fitness Fitness Como se fosse eu fitness também, né? Gordo virado no setelo Nossa, a ideia aqui é boa Olha Calorzinho da pega Calorzinho da pega Que viagem Que viagem Tá sozinho, né, cara? É triste Trágico 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 Ah, ainda teve que vir pra cá Tá muito sol e... Eu nem sei se rendeu alguma foto lá, mas... Isso aí, né? Cara, andando é só Minha coisa de você pagar os pecados dez anos atrás Nem renascido eu era, eu acho Você tem trinta anos, moço É doido, eu vou fazer vinte Um Ainda bem que você arrumou isso aí Que vinte e um Ai, quem deram que fizesse vinte ainda de novo? Ainda de novo, beleza Molecado aí, ó Batendo bola Estaba 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 Obrigado.